Olá meninas, tudo bem com vocês? Então agora eu vou estar ensinando vocês a fazer uma maquiagem simples para o seu dia a dia, para você namorar, para você jantar com seu marido, para você sair logo pela manhã, não é muito pesada, não é carregada. Você vai usar alguns, eu vou estar mostrando no vídeo, o que eu usei, comprei a sombra da Alice Salazar, muito bom, alguns pincéis, e você vai estar me acompanhando, que você possa estar me acompanhando assistindo esse vídeo, como eu vou fazer este make para você, com apenas sombra marrom, blush marrom, lápis preto e sombra preta, e uma máscara de cílio, um iluminador e um gloss. Então, uma maquiagem para você sair durante o seu dia a dia, ser muito rápido, 15 minutos, 10 minutos, você se maquia, acorda um pouquinho mais cedo e sai lindona para trabalhar, tá bom? Então vem comigo e me acompanha com vocês. Olá meninas, tudo bem com vocês? Olá pessoal, bom, esse é meu primeiro tutorial, né, de eu quero gravar uma, a respeito de maquiagem, e esses dias eu estou muito feliz, porque eu fui numa palestra da Alice Salazar e fiz umas comprinhas, olha, que eu comprei um sabonete líquido de maquilante, que é ótimo, na hora do banho, você passa só de lavar o rosto, já sai tudo, toda a maquiagem, e comprei também, que eu estava querendo há muito tempo, a sombrinha da Alice Salazar, marrom opaca, que é maravilhosa, e eu vou usar ela hoje, vou ensinar você a fazer uma maquiagem simples do seu dia a dia, e que você gosta. E eu estou muito feliz, porque eu estou aqui gravando o meu primeiro vídeo de maquiagem, por isso que eu fui na palestra dela, que eu queria faz tempo já aprender, porque tem muitas mulheres que não sabem se maquiar, e tem alguém aqui desmilhotando, e faz eu dar risada, faz eu assim, o maridão ajuda, né, montou tudo pra mim, mas é assim, então, vamos lá, eu passei já aqui, que eu tenho um pouco tempo, então aqui eu já passei meu, eu gosto de usar esse Aloe Sunscreen, da Aloe Verde, da Forever, ele é um protetor solar, né, e já também hidrata a pele, então ele é maravilhoso, tá acabando, mas eu tenho um cheio, glória a Deus, ainda bem, tenho um desse cheio. E já passei no rosto, e eu estou com umas bolinhas assim no rosto de espinha, mas eu acho que essa base vai ter que cobrir tudo. Então, como eu já passei, agora eu vou usar da Mary Kay um corretivo, né, yellow. Então, primeiro eu gosto de usar o corretivo, porque daí tampa as imperfeições, porque ninguém é perfeito nesse mundo, certo? Então, você vai dando assim, batidinha no dedo aqui, ó, você vai aplicando onde estão as marquinhas. Ele é bem amarelado, esse yellow da Mary Kay, ele é bem amareladinho, então você tem que pôr bem de pouquinho. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Bom, esse é meu primeiro tutorial, né, de eu quero gravar uma... a respeito de maquiagem, e esses dias eu estou muito feliz, porque eu fui numa palestra da Lisa Lazar e fiz umas comprinhas, olha, que eu comprei um sabonete líquido demaquilante, que é ótimo, na hora do banho, você passa só de lavar o rosto, já sai tudo, toda a maquiagem. E comprei também que eu estava querendo há muito tempo, a sombrinha da Lisa Lazar, a marrom opaca, que é maravilhosa e eu vou usar ela hoje. Vou ensinar você a fazer uma maquiagem simples do seu dia a dia e que você gosta. E eu estou muito feliz, porque eu estou aqui gravando o meu primeiro vídeo de maquiagem, por isso que eu fui na palestra dela, que eu queria faz tempo já aprender, porque tem muitas mulheres que não sabem se maquiar. E tem alguém aqui me desmilhotando e faz eu dar risada, mas é assim, o maridão ajuda, né, montou tudo pra mim. Mas é assim, então, vamos lá. Eu passei já aqui, que eu tenho pouco tempo, então aqui eu já passei meu, eu gosto de usar esse Aloe Sunscreen, da Aloe Vera, da Forever, ele é um protetor solar, né, e já também hidrata a pele. Então ele é maravilhoso, está acabando, mas eu tenho um cheio, glória a Deus, ainda bem, tenho um desse cheio. E já passei no rosto, e eu estou com umas bolinhas assim no rosto de espinha, mas eu acho que essa base vai ter que cobrir tudo. Então, como eu já passei, agora eu vou usar da Mary Kay um corretivo, né, yellow. Então, primeiro eu gosto de usar o corretivo, porque daí tampa as imperfeições, porque ninguém é perfeito nesse mundo, certo? Então você vai dando assim, batidinha no dedo aqui, ó, você vai aplicando onde está as marquinhas. Ele é bem amarelado, esse yellow da Mary Kay, ele é bem amarelado, então você tem que pôr bem de pouquinho. Eu tenho assistido aos vídeos aí de maquiagem, e tenho visto que elas aplicaram com o beiro assim, que é muito mais fácil, pra cobrir as imperfeições. Tem que ter paciência, muita paciência, meninas, porque a gente olha as atrizes, né, olha as atrizes nas novelas, passarela, e você vê elas todas perfeitinhas, perfeita a nada. Agora, é tudo isso aqui, ó, tudo maquiagem, tudo maquiagem. Então, eu vou ficar um pouquinho atrapalhada ainda, porque é o primeiro, né, que você vai descendo pra poder dar uma clareada. Põe só mais um pouquinho assim. Você olha aí pra cima e passa. Aí aqui você dá uma descidinha, pra dar uma clareada nessa parte. Depois você vai ver, tá? Primeiro você fica meio amarelada, parece que tá com amarelão, tá com a febre amarela. Mas depois você vai ver que vai ficar... Aí, depois, agora eu vou usar a base da Mary Kay. Ela é bege número 5. Então, você aplica no rosto todinho. É bom porque é uma maquiagem que eu vou ensinar pro dia a dia. Você vai aprender a sair de casa cedo, sem ficar muito forte, entendeu? Sem ficar aquela maquiagem muito forte também. Você vai passando a balada assim. Usa os dedos, né, porque você... Passa assim, ó. Pra não tirar o corretivo. Aí aqui você vem... Pode passar na boca, que não tem problema. Tá? Olha como já tá dando a diferença. Fica uma seda. Essa base aqui é muito boa. Você passa... Sem medo de ser feliz. Às vezes as mulheres... Querem se maquiar... E ficam com medo. Aí usa aquela merreca... De sombra. Merreca... De base. Passa um pouquinho aqui assim, tá? No pescoço. Usa aquela merreca de sombra. Merreca de base. Fica horrível. Então, ó. Maquia, não maquia. Aí aqui... Você passa assim, ó. Testa. Espero que vocês gostem, né? Porque eu vi o primeiro vídeo... De maquiagem. Esses dias eu dei uma palavra, né? Amos e mulheres, né? A palavra de Deus que transforma... Nosso coração. E esse dias eu também vou começar... Gravei um versículo, né? E agora eu quero... Ensinar um pouquinho pra vocês... Como ficar bonita. Tá bom? Senti linda, maravilhosa, né? E tem mulheres que não se arrumam... Não se maquia... O marido vai sair... Sai com aquela cara branca, pálida. Ah, isso aqui é o que demora mais... É a preparação da pele. Minha pele já tava limpa... E eu já tinha passado o hidratante. Mas você vai passando um pouquinho mais... Onde você quer tampar. Né? Passa um pouco aqui, ó. Pra não ficar branca. Pra não ficar branca como a neve. Você passa aqui um pouquinho... Assim, porque senão aqui fica de uma cor, aqui fica de outra. Você chega com aquela cara... Hum, parece japonesa. Então, né? Aí você puxa um pouco pra cá. Abraça pro pescoço. Pra não dar muita diferença. Eu acho que agora deu. Deu? Não sei nem onde tá a minha tampa. Vocês veem a minha mesa aqui, tá? Tá bagunça. Fui colocando tudo aqui. Limpa a mão. Agora... Deixa eu ver. Aí, meninas, espero que vocês gostem desse vídeo. E dê um ok, curta e entra no meu canal e se inscrevam. Agora eu vou passar o pó. Eu comprei um pó. Foi comprar um da Vult, eu não achei. Acho que eu fui na lajeada também, né? Aí eu comprei um da Dylos. Mais simples, mas ele é micronizado, né? Ele é muito bom. Eu nem sei quanto que ele é. É um bege natural. Ele é um bege natural que não vai deixar meio translúcido, né? Bem naturalzinho. Então, agora eu vou tacar o pó. Não fica com medo, meu filho. Fica assim... Um pozinho pra não ficar muito cheio. Não, meu filho. Pega o pó e ó... Passa o pó. Seja feliz. Faz a maquiagem do seu sonho. Entendeu? Fica com dó de passar pó. Passa aquela merreca. Fica com um traço aqui e o outro aqui, assim, horrível. Então, você taca o pó. Passa o pó. É legal você passar a base na boca. Porque na hora que você passar o batom, aí ele vai ficar da cor do batom original. Não pega o tom rosado da sua boca. Aí você passa assim, ó. Passa a base na boca. Taca pó. Fica com dó, não. Passa pra deixar a sua pele bem... Aqui em cima eu vou passar bastante, porque na hora que você for... Bastante pó no ouro. Porque na hora que você for passar a sombra, vai escorregar bem o seu dedo. Olha. Já vai, né? Fica branca. Já vai dando uma corzinha. Você pega o cotonete e limpa a sobrancelha. Porque não é pra lamber, não. Você limpa ele ou você passa um pouquinho de demaquilante ou eu não passo nada, eu só passo cotonete assim, ó. Já sai, ó. Como é importante você limpar a sobrancelha depois que você passa a base. Aí ela fica limpinha, não fica feiosa, né? E aí, você vê assim que a mulher chega nos 40 anos, a sobrancelha começa a dar umas falhadinhas, né? Então, você pega um lápis preto, que eu não sei onde foi para... meu lápis preto, que eu não sei nem o que de marca que é, porque pagou tudo. Mas é um lápis bom que eu ganhei na minha irmã também, eu acho que... Não sei se é Mary Kay. Não lembro. Você pega ele e preenche. Como a minha sobrancelha é preta, eu dou umas preenchidinhas preenchidinhas assim, bem de levinho, onde está umas falhinhas. Peguei. Você preenchendo. Depois... Ai, meu Deus. Eu não lembro onde enfiei nada aqui. Jesus amado. Tá aqui. Aí depois você pega esse aqui, que você compra às vezes, o meu é da Macrillan simplesinho, um pincel. Você pega esse aqui de sardinhas e penteia a sobrancelha, porque daí não vai ficar muito pintado, né? Se penteia lá pra cima. Penteia. E arruma depois. Entendeu? Onde você passou o lápis, porque daí não fica muito marcado. O lápis vai ajudar a espalhar a maquiagem. Olha! Tá ficando legal. Eu gosto muito de me maquiar. Eu acordo de manhã, já passo uma hidratante, já passo uma basezinha bem de levinho, só que eu passo bem fininho de manhã, já passo um pozinho, um gloss, um rímel, e já vou pra rua. Já vou pra igreja de manhã, já vou fazer meus afazeres. Às vezes eu fico com aquela maquiagem o dia todo. Não, passei o Pride hoje, porque minha pele tá meio oleosa. Se passar, ficar o olho em cima de olho, fica ruim. Eu não vou passar pra mim nem no olho, mas pra você ver uma forma simples e rápida de se maquiar, fica bonita, e você pode usar o seu dia a dia pra trabalhar, vai ficar até com cara talvez de rica. Uma maquiagem chique aqui do dia a dia, como eu tenho olho gordinho, eu vou fazer agora a parte do olho com a minha sombra, gente. Ai, gente, foi tão bom. Foi tão bom na palestra. É muito legal, ela ensinou muita coisa. Ainda mais essa aqui, acho que todas as mulheres têm que ter essa sombra. Se você não tiver dessa, você compra da Mary Kay, você compra da minha amiga lá, da Paula, a Sinabar. Também, ela é muito boa, da Mary Kay. Você compra ela, Sinabar. É um marrom opaco da Mary Kay, que dá pra você fazer profundidade nos olhos. E essa aqui, da Alice Salazar, tá bom? Então, eu vou usar essa daqui, tá? Ai, eu esqueci de comprar pincelzinho, mas eu vou usar esse mesmo, porque se eu não comprei esse giz, eu também, então vamos lá. Primeira, coisa você vai passar. Ela é bem pigmentada, ela fica muito legal. Eu dou uma puxadinha aqui, porque meu olho é gordinho, meio molinho. e aí, meninas, como vocês estão? Vamos conversar, né? Só eu falando, fala você também. a minha irmã falou que eu sou doida. A irmã falou que eu sou doida, que eu fico conversando sozinha. Aí você pega aqui, ó, daqui pra cima, você dá uma marcadinha, sempre daqui, tá bom? Nunca passa, porque senão dá a impressão que o seu olho tá caído. Daí você passa assim, ó, vai subindo, né, na parte da pálpebra aqui, ó, sempre, você dá uma subidinha, depois você põe o pincel aqui, o ossinho, como o meu é gordinho, eu não acho direito, então eu ponho aqui, eu sei que tá aqui, então eu pinto um pouquinho mais acima da pálpebra móvel aqui, do côncavo, né? Um pouquinho mais acima do côncavo. Pra dar o efeito que vai ficar bem legal. aí você vai pegar uma sombra preta, eu vou pegar a minha paleta aqui, mas você pode usar qualquer sombra preta, tá bom? E você vai fazer isso aqui, ó, um vezinho. Um vezinho, tá vendo? Aí você faz um vezinho assim, ó, dá uma puxadinha e vem com o dedo e depois com um pouquinho com o pincel pra dar uma... Isso aqui é um pincel da Avon, pincel pra sombra pra esfumaçar. Puxa aqui bem no cantinho e sobe. Fica bem legal. E aí você dá uma esfumada. Aqui você faz a mesma coisa. Tô tentando mais rápido, tá, gente? Pra economizar aqui que eu tenho só 15 minutos. Pega aqui, sobe. Vem com o dedo, larga esse pincel, nossa, larga esse pincel, mulher. Dá uma esfumaçada assim com o dedo. Eu vou com o dedo, eu vou com o pincel, tanto faz. Pronto. Tá bom? Aqui no cantinho fechar aqui os cílios. Meu olho é gordinho, então eu gosto de deixar bem escurinho. Essa maquiagem é pra quem tem um olho gordinho, na verdade. puxa um pouquinho, se quiser puxar ele. Assim um pouquinho, você pode ajudar até dar uma puxadinha. Prontinho. Você pega o lápis, agora eu vou passar o lápis aqui na linha d'água, você passa por dentro, não vou até lá, tá? Eu não vou até o fim, não vou passar por dentro, eu não vou até o fim, só vou passar por dentro e aqui por fora da linha d'água. Ok? Só pra marcar, pra ficar bem legal. Fica bem legal essa maquiagem, Eu tô usando assim demais. Tô chegando na igreja assim. Eu gosto muito pra sair pra igreja, pra sair com o maridão, com o namorado, né? Com o noivo. Você quer dar um tapinha assim. Fica muito legal. E aí, depois que você passar, você faz assim, né? Quando você passou, você pega o pincelzinho de novo e vem com a marrom pra selar o lápis preto. E passa ele embaixo pra dar uma seladinha no lápis preto. Fica bem legal. Vou dar uma tocada aqui. Pronto. Passou aqui, já era. Não tem muito o que errar, tá vendo? É muito rápido. E aí, você pega o rinho. Eu vou pegar um do Mac Shock e um do My Blind e eu vou fazer uma técnica porque o meu da My Blind como é novo, você tira o novo, pega o velho, pega o velho, melhor dizendo, pega o velho, põe aqui, faz isso aqui. eu acho que é isso. Pra não grudar, aí você passa o pão velho. Ah, sei lá o que funciona, na verdade. Vou passar esse e depois eu passo o velho do meu. mas aí você passa o rímel, a pessoa que ensinava a maquiagem não lembra. A pessoa que ensinava a maquiagem não lembra. Jesus amado. essa técnica aprendi, gente, olhando no YouTube. Porque se você passa com um pincel muito novo, aí ele junta todos os espelhos, entendeu? Aí ele junta os espelhos, um pincel muito feio, então você passa assim. A máscara de cílio tem que ser bem, 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 para ficar bem legal. Vou passar aqui, vou passar aqui. Tirar assim um pouco, fazer isso aqui. Eu acho que é com um pincel velho que você passa, tá? Mas eu vou estar fazendo um teste aqui. A gente passa como quer. Quer passar assim, pronto. Vamos passar com esse mesmo. Tem problema não? Tem problema não? você passa tudo quanto é jeito. Porém, o seu cílio fica legal. Você vai penteando ele, você vai perceber que ele está meio encruado, meio não quer ficar no lugar certo, você vem com o pincel velho e dá uma penteadinha nele. Tem a técnica certa, tá, meninas? Mas eu tenho hora que a gente quer usar tanta técnica certa que sai tudo errado. A gente não é profissional, mas aí, ó, coloca o pincel tirando, tá vendo? Passa. Pega o velho e passa assim, ó, pra dar uma separada nele. Aí, tá ficando bem legal, tá vendo? Tira o excesso muito novo, aí passa embaixo. depois a gente tira, tá? Tem uns burrinhos aqui, uns burrão, mas a gente tira com cotonete. Vai parar? Nossa, a barriga está borrando tudo, está borrando tudo, está ficando feio. Não, não é, faz parte, não vou mais. não vou colocar cílio de poxice, porque na verdade eu não gosto, mas eu prometo que eu vou comprar um e vou primeiro treinar bastante pra depois colocar o cílio. Tá bom? você limpa os burrões com cotonete, ó, e onde você burró, você limpa e depois vem com a sombrinha de novo. Limpa e passa um pouquinho do marrom por cima que nem aparece, tá bom? Prontinho. Agora vou finalizar com blush. Eu comprei também a marca Dylos, que eu gostei desse marrom pra marcar o rosto, é bem legal ele pra fazer marcação. Eu vou usar esse pincel, né, com cerdas macias. Comprei da Macrylan, porque é bem, isso aqui não é uma grande coisa, né, como se fosse um da Catarina da Ries, da PEC, mas da Macrylan é bom, funciona, fica igual. Aí você, passa assim, dá uma batidinha e marca. Você não vai passar nem aqui e nem aqui, você vai passar da boca aqui pra orelha, tá vendo? Aqui você marca essa parte aqui, você vai passar aqui, ó. Aí você marca. Tá vendo? Aí você faz a marcação do seu rosto. e aí você vem pro pincel e vem esfumaçando. Ficando bem legal. Você vai do outro lado, ó. Aqui, tá vendo? Pega da boca. Aqui. Aqui é o osso, né? Tá embaixo do osso. Aqui você vai passar o iluminador. Iluminador. Então aqui, você não vai passar aqui também na boca, não vai ficar parecendo uma palhaça. E essa não é, e esse não é o objetivo. Pode passar mais, ó. Aí você limpa, passa, passa de novo, limpa o pincel e passa aqui, ó. Pra dar uma afinada. Pra dar uma iluminada depois no rosto assim embaixo. Aí eu passo aqui assim pra dar uma... Fica bem legal também assim. Aí aqui esse T vai dar uma iluminada depois com... A gente passar o iluminador. Ficou? Fica linda. Fica linda pro seu marido. Se arrumar, mulher. Se pintar. Eu sempre falo nos meus vídeos aí, né? Acho que deu. Dá uma desconeçada. Você quer o pincel sujo? O restinho da maquiagem passa pra afinar. Prontinho. Pega o iluminador e esquece que é elas. Tá acabando. Você passa assim, ó. Bem legal. Dá um efeito, né? Só em cima do cinto. Passa aqui. Passa aqui no M.T. E no nariz. Depois eu venci a uma técnica como afinar o nariz. É muito legal. Você pega a sobrana marrom pinta aqui e aqui você vem com o iluminador. Muito legal. Mas eu não vou ensinar hoje porque não vai dar tempo. Já tô acabando o meu tempo. Ui, corre, né? Mas você pode pegar também o... Eu passo. Vou pegar um batom. Vou pegar esse aqui que eu ganho da minha irmã. Um simples. E vamos passar um gloss. Qualquer gloss. Você tem gloss da Bult, da... Tudo quanto é... E lá. Se tiver um batom, um gloss. xingling. Então, se tiver passa que vai ficar lindo. Aí você... Só para uma corzinha. Bem legal, né? Os cílios já estão sequinhos. Você pega o... Corvex. Eu ganhei o Corvex da Marqueira. Muito legal. Aí você... Faz assim. Faz assim. Solta. Foi mais... Aí eu tenho medo muito. Não uso muito isso não. Só para dar uma... Um tapinha. Esse meu cílio não está legal. Eu vou dar só uma arrumada aqui. Agora sim. É isso. Limpo o pincel. Dá uma... Para tirar o excesso. Acho que eu estou um pouquinho vermelha. Nem estou sem blush. Porque... Acho que o marrom já... Esse marrom é maravilhoso. Eu amo mesmo. Sim. Fica muito legal na pele. Pode até estar mais uma caprichada. Porque eu amo. Eu amo. Amo mesmo, sim. Passar mais um pouquinho. Prontinho. Pois é? Dá uma esfumaçada. Prontinho. Essa é a maquiagem que você... Ih, tá... Espera aí. Prontinho. 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 Salazar. Que eu amei. Assim. Não comprei lá na palestra dela. E quando tiver a próxima... Vamos fazer uma caravana. Quem sabe a gente combina. Todo mundo... Né? Vai juntinho. Então, assim... Obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que você possa aprender cada dia mais. Fica mais linda. Para a sua família. Para o seu marido. Que você possa se arrumar. Que você possa gostar de você mesmo. Que você possa ser grata a Deus pela sua saúde. Pela sua vida. E é isso, meninas. Até o próximo. Daqui uns dias eu vou estar gravando um outro vídeo. E eu vou estar ensinando como afinar o nariz. Uma maquiagem mais colorida. Mas, por enquanto, é isso. Beijo. E até mais.